Diploma de ou certificado devidamente registrado com a conclusão do curso superior de direito expedido por o Instituto de Ensino Superior reconhecido pelo Ministério da Educação. Aí carga horária de 30 horas e 5.502. É pouquinho, né? Não dá pra fazer nada com esse dinheiro. É, deve ser descartado, deixar a vaga pra mim mesmo, né? Não dá pra fazer nada.